Hoje a gente hoje me ensina como ganhar a Bede Interrogação no novo Bede Roll Play Beta. Enfim, um inscrito meu, ele falou no meu vídeo anterior lá, pra eu gravar vídeo nos cantos, sendo que nos cantos era a descrição e não o nome da Bede, o nome da Bede é a Interrogação. Mas nos cantos era uma dica, mas o Ian, né, aqui o Ian, ele me ajudou, vou até mandar um salve pra ele. Salve Ian 1310 Gabi. Vamos lá, primeiro a gente vai aqui no dia do Halloween Natal. Depois que a gente vem aqui, a gente vai passar por esse Bacon Hair e eu não vou falar com ele porque eu vou fazer um vídeo falando com todos, te mostrando todos os NPCs do jogo. Que falam, sabe? E aí eu vou falar com ele no próximo vídeo, não, no próximo vídeo vai ser mostrando outra Bede. E aí depois daquele, do próximo vídeo, vai ser um vídeo dos caras falando, dos dois NPCs. Eu tô assim de coxa, quê? Eu quero que vocês façam uma coisa. Faz isso daqui, ó. Deixa o mago botão do like aí, por favor. Porque ultimamente eu tô sem ideia de jogo. Agora, eu tô gravando aqui porque é um jogo legal. Enfim, dá like aí e se embora. Aí a gente vai teleportar pra uma place chamada Lado Triste. Aí temos um cara aqui com os olhos saindo lágrimas vermelhas, ketchup e um ketchup saindo debaixo dele. Aí temos um negócio aqui, um bicho, um cara feia, né? Tá aqui com, comeu muito, bebeu, comeu muito ketchup e temos um cara aqui. Aí a gente encosta nele, sei lá. Se não aparecer, pode até não aparecer, mas vai lá e vê, vai nas Beds e vê lá. E, enfim, dê pra ver se tu ganhou. Enfim, é só isso. O vídeo. E o vídeo foi esse. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau.